Bom, essa semana nós estamos aqui na Outlet Lingerie, nossa parceira aqui do programa, pra mostrar muita coisa bonita, novidade que chegou aqui. Claro, quem vai mostrar tudo isso pra gente é a Lucilene. Tudo bem com você? Tudo bem, você. Tchau. Tudo jóia também. Bom, como eu falo novidade, porque acabou de chegar. Nossa, acabou. Tá saindo do forno. Eu não tenho nem preço direito, porque realmente acabou de chegar bastante coisa da Calvin Klein. Calvin Klein. Tem os adoradores de Calvin Klein. É verdade, é verdade. Chegou o calesson de renda da Calvin. Olha só que legal, eles também produzem isso. A calcinha. Como eu já falei em outros programas, a Calvin não tem uma forma muito pequena, vamos dizer, porque as americanas são um pouquinho maiores. Mas a partir assim, a gente tem todos os tamanhos. Mas sabe por que eu me surpreendi com isso? Porque geralmente a gente vê Calvin de malha, alguma coisa mais... Não, isso aqui na verdade é uma... como se fosse uma lycra, mas é algo mais requintado. É, isso mesmo, isso mesmo. Daí tem a malha, que é tipo um calesson, né? Mas é mais... É aquela peça confortável. É, exatamente. Bem confortável, várias cores. No preto. Sutiãs, tá? Bem, bem coloridos, ó. Ele tem um detalhe em renda. Olha só. Lindo. Essa cor é linda, né? Linda, linda, linda. Linda essa cor. O vermelho. O sutiã, o sutiã. É, o sutiã. Também lindo esse aqui. Olha só. Tá reforçando que ele tem as taças, tá? Ele se ajusta, ele é aquela taça A, B, C e D. Também? Também. Olha que legal. A Calvin e a Langerie tem essa... Tem essa proposta, né? É, na verdade, assim, a maioria deles, ele é um pouco menor nas costas e maior no... Na frente. No rosto, aham. Olha só. Assim, eu queria mostrar... Esse aqui, na verdade, é um basiquinho que a gente tem na loja, mas a gente recebeu muito nesse bege, que é o que mais as pessoas pedem, principalmente agora pra formatura, que as mulheres querem usar, né? O Tomara que caia. E querem usar o sutiã também, né? Isso, aham. Então, assim, chegou bastante na loja pra avisar as clientes que tá aqui. Daí da Calvin também chegou a cueca colorida, tá? Esse aqui é tipo, é como se fosse uma... É uma marinha. Uma samba canção, né? Mas tem homens que gostam. Bem tranquilo, é verdade. Kits, chegaram vários da Calvin, eu quis mostrar esse aqui. Esse aqui, eu sei que o preço deles são três cuecas por R$99, mas é aquela modal box, tá? Ah, olha só. Eu até tenho ela na loja individual R$44,00 e veio kit com três por R$99,00. Com esse elástico mais largo, tem um grande diferencial, né? Isso. E essa também é uma peça diferente, né? Diferente, aham. Essa aqui, ela é tipo um shortinho, é um redutor pra ciclista, pra jogar futebol, pra quem faz pilates. É verdade, porque quem faz pilates precisa dessa pra ajustar e depois coloca um short por cima, né? Olha só. Com a qualidade Calvin Klein, né? Exatamente. Não tem o que discutir. Gente, olha, e também tem mesh, né? É, então, daí assim, mais pro final do ano, presente, já chegou essa edição especial que vem numa caixinha da mesh, tá? A cueca amarela. Amarela. Você pode ver que o tecido dela é muito gostoso. É muito gostoso, é super macio, é fresquinho e, assim, tem todos os tamanhos. Todos os tamanhos, tá? É uma edição do Outlet Lingerie, tá bom? Olha só, super legal. Bem legal. Só, assim, falando de final de ano, também chegaram as calcinhas, tá? Aproveita a pena, a gente tá no Natal, aí a gente tem que pensar lá no... Chegaram as calcinhas, elas vêm num pacotinho assim, tá? Calcinha vermelha, calcinha branca, calcinha amarela, R$24,90, tá? Ah, elas vêm nesse pacotinho assim. Um presentinho bem legal. Ou tem essa opção na caixinha, tem uma caixinha bem bonitinha, que daí é o fio, tá? Aquelas são, na verdade, tem várias estampas, tem amarela. E é amarela ou não? Na verdade, é tipo um 4-1zinho. Isso. É bem gostoso, o fio duplo, tá? Pra qualidade e, assim, presente ótimo. R$24,90 vem numa caixinha. Vem numa caixinha. Quem quiser dar uma lembrancinha, tem essa opção. Olha só que legal. E vem assim, pra presente também, tá? A gente tem Calvin Klein, camisola. Gente, as mulheres adoram isso, porque é confortável, né? Pra você chegar em casa e colocar isso. O tecido, não, isso aqui parece ter um vestido. Isso que eu ia falar. Mas é uma camisola. E o tecido aqui, gostoso, né? Muito gostoso. O toque dele. É da Calvin, tá? Eu não tenho preço exatamente, porque acabou de chegar, tá? Chegar junto com a remessa de calcinha ali, né? Mas esse pijaminha aqui, olha, que presentinho legal, tá? R$59,90, um pijaminha de malha, muito gostoso. Olha só, shortinho bem curtinho. E tem, tem shortinho mais comprido também, né? Griganete, que eu já te mostrei. E veio também esse camisão que a gente fala, né? Sim. Também, que pra lembrança é uma ótima opção, R$59,90. Quem ganha uma peça dessa, talvez troca por tamanho. É, mas é assim. Dificilmente troca, né? Vai gostar, com certeza. É verdade. E aqui a gente tem a campanha da Gracious, é isso? E dessa semana a gente tá tendo a campanha da Gracious. Eu fiz questão de mostrar, porque as peças eram muito bonitas. Ó, você pode ver o detalhe. É todo em renda. E toda como trabalhado numa folha, uma folhagem, flores, né? Isso, isso. E assim, nas costas, veio um nadador com renda também. Olha só, fica super bonita, né? Ficou lindo, ficou lindo. E assim, a calcinha também é maravilhosa, ela é diferente. Ela veio estilo Calvin. Olha só, né? Ela veio com a renda atrás e o tecido na frente. Que legal. Na verdade, a Calvin tem essa... Essa proposta também, né? Isso, aham. E daí a Gracious fez uma campanha. R$22,90 a calcinha? R$22,90. E ó, você tinha todo rendado com bojo, com bolha. Aham, vamos ver, vamos ver. R$49,90. R$49,90. Então assim, também para um presente é uma opção muito boa. A gente tem o azul e tem também o que não tem o bojo, tá? Todo rendado também. Porque tem mulheres que procuram também. Tem para todo mundo. Eu acho que é isso que... Tem, a calcinha tem o fio duplo também com renda, para quem gosta. Aham. E vieram nas coisas... R$19,90? R$19,90 a calcinha. Mais em conta ainda que a outra. Aham, e esse aqui, ele é R$49,90 também. O azul marinho, o branco... Assim, vieram tão lindas as peças que a gente quase nem tem mais. Olha, então tem que correr mais ainda, né? Para vir para a loja. Bom, gente, e um pouquinho do que tem a Outlet Lingerie para você diga? Um pouquinho, porque tem muito mais coisas. Gente, eu já mostrei para vocês várias vezes. Toda essa arada aqui atrás é só de básico. Só de básico. Dei atrás ali do nosso revista do Zeca, tem um monte de coisa. Tem. Só da linha Fashion. A gente recebeu muita camisolinha bonita, que eu já mostrei. As camisolinhas por R$49,90, R$39,90. Mas toda semana tem uma coisa diferente. Toda semana. E assim, opção de presente é a Outlet Lingerie. Exatamente. Então, deixa para depois. Passe por aqui. Telefone para a gente. 3-3-2-4-11-23. Lembrando que a gente tem estacionamento, convênio com estacionamento, aqui na Rua Paraná, na metade da quadra, onde está escrito ali... Vito Leone. A minha... Aí eu vou estar feliz. Não, a Eva falou para mim essa semana. Ah, então vocês estão falando da gente, né, também. Falei, exatamente. Então pode estacionar lá sem problema nenhum. É, traz papel aqui, a gente carimba, não tem problema. Na esquina do Marista, não tem erro. Não tem erro, né? Assim, a gente está ficando aberto à noite. E para quem quiser vir à noite, que é mais fresquinho, mais tranquilo, tem mais lugar para estacionar. Para estacionar também, né? Então, gente, não deixe para depois e passe na Outlet Lingerie, você também. Feliz Natal, Zilei. Obrigada igualmente, Thiago. You don't want to know what you saw. You don't want to know what you saw.